6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record. Quem matou o homem de 23 anos em Governador Valadares? Polícia trabalha para prender o criminoso que encurralou a vítima dentro de casa no bairro Turmalina, em Governador Valadares. No frio da madrugada, não é tema de música sertaneja não, mas assunto de outra morte por assassinato na cidade de Simonésia. Moradores dizem ter ouvido barulho semelhante a disparos de arma de fogo. Na região do Vale do Aço, idoso perde a vida em acidente no dia do aniversário. Ele estava no caminhão que apresentou problemas mecânicos. Teoflotone deu a largada para a Feira Internacional de Pedras Preciosas. O evento vai até sexta-feira, dia 26. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record